Charles Spencer Chaplin faleceu com 88 anos e nos deixou, dentre tantas outras, quatro declarações marcantes. A primeira, nada é para sempre neste mundo, nem mesmo os nossos problemas. 2. Eu gosto de andar na chuva, porque ninguém pode ver minhas lágrimas. 3. O dia mais desperdiçado na vida é o dia em que não rimos. 4. Os seis melhores médicos do mundo são luz do sol, descanso, exercício, dieta, autoestima e amigos. Mantenha-os em todas as fases da sua vida e você vai desfrutar de uma vida saudável. Se você ver a lua, você verá a beleza de Deus. Se você ver o sol, verá o poder de Deus. Se você ver o espelho, você verá a melhor criação de Deus. Então, acredite nele. Somos todos turistas. Deus é o nosso agente de viagens e já fixou as nossas rotas, reservas e destinos. Confie nele e desfrute da viagem chamada vida. A vida é apenas uma. Viva hoje! Compartilhe com as pessoas que são importantes para você. Então... A задачa do CVS... ... Obrigado.